Oi Vida O que você tá vendo escorrendo Que eu não tô vendo Sim, eu tô sofrendo Tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca Copo na minha cama E nada de você na minha mente Sim, eu tô sofrendo Tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca Copo na minha cama E nada de você na minha mente Zero saudade da gente O meu parceiro safado Chega pra cá É que vida, meu Oi Vida Fiquei sabendo que cê fala da minha vida Cheguei E eu fico ligando pra tu Querendo recaída Oi Vida Fiquei sabendo que cê fala da minha vida Que eu sofro de dia, de noite, de noite, de dia Mas cadê esse choro que você tá vendo escorrendo Eu não tô vendo Se eu tô sofrendo Tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca Copo na minha cama E nada de você na minha mente Se eu tô sofrendo Tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca Copo na minha cama E nada de você na minha mente Zero saudade da gente Ainda já ganhou safadão Muito barulho pro safadão aí, galera Oi Vida Mulher Sensacional Quem gostou faz barulho aí, bebezada Muito bom Obrigado 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 O que é isso?